O que vocês trazem agora de formato? E aí, hein? E aí, paredão? Se você pudesse... Ai, tô formado, é verdade. Big Brothers. De quem que sai, hein? Big Brothers. Ele! Ai, gente. Eu não sei. A tia, pelo amor de Deus. Acho que é esse aqui do cantinho. Será que é o Rodriguintos? Eu acho que é. Fernanda Buda ou Rodriguinho? Pro bem do jogo, eu gostaria que o Rodriguinho ficasse. Eu também. Pra ele ter certeza que ele está abafando aqui fora. Abafando as estruturas. Ele falou, se eu voltar, eu tô fortão. Se eu voltar, eu tô fortão. Falou mesmo? Eu acho que o público podia trollar ele. Ia ser maravilhoso. Seria ótimo. Será, gente? Ai, eu acho que ia ser legal. Você sabe que eu nunca participo dessas enquetezinhas que os sites ficam colocando no Twitter. Quem você acha que deve sair? Hoje eu votei em uma e eu votei nele, no Buda. No Calabreso. No Calabreso. Eu queria que o Calabreso voasse também. Ah, vai ser interessante se isso acontecer. Até o momento, as enquetes paralelas estão falando que quem sai é o Rodriguinho. Olha lá, do Almeida. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Na última eliminação, todas as enquetes erraram? Então. Todas. A Fernanda permaneceu no jogo e a Deniziane foi quem saiu. Começa uma onda de torcida no final. Gente, não dá pra tirar fulano, deixa ele. É, ou seja, podemos ter uma reviravolta aí no meio dessa história. Ontem nós tivemos a formação do Paredão. O Brasil do Brasil ficou feliz, que a Brasil do Brasil colocou o Rodriguinho. A galera comemorou mesmo. Falou, ai, que bom que a Bia botou o Rodriguinho. Por que querendo ou não, ainda coloca o camarote. É bom quando tem essa coisa de, ah, eu vou peitar um camarote. Isso. Eu acho isso bem legal. Gostei da Bia sustentar isso. E saiu do óbvio que seria colocar a Fernanda por causa dos embates delas. Isso, eu concordo. E ela já garantiu a Fernanda de alguma forma também. Ele foi dois, né? Exato. Pro Paredão. É verdade. Então eu achei interessante, por mais que vai ser legal também, porque é aniversário do Rodriguinho, né? Ah, verdade. Amanhã, amanhã é 27? É, amanhã. Amanhã é aniversário do Rodriguinho, então pode ser que ele saia no aniversário dele. É. Então a Bia chegou a pensar, será que eu boto, né? Porque é aniversário do cara, não vai ficar uma coisa... Ainda bem que ela não foi nessa onda e que colocou o Rodriguinho. Mas ele falou que vai ser um presente tanto ficar quanto ir, né? Não foi, menina. É o papo de perdedor, né? É, as uvas estavam verdes. Eu só queria participar. É. Sim, sim. Você sabe que a esposa do Rodriguinho tá irritada? Ah, tá bava. Tá brava. Tá brava. São quem? O que que aconteceu? O Rodriguinho publicou um vídeo lá nas redes sociais. Aquele vídeo que depois da Manu Gavassi, gente, ficou difícil, né? Que ela fez lá os vídeos. Ela que começou, querendo ou não, com essa onda de vídeos pré-gravados. Sim. Foi uma revolução. Foi uma revolução. E fez muito bem feito. Agora todo mundo tenta fazer, não fica legal. Eu fiquei... Vamos ver se o do Rodriguinho ficou legal? Vamos. Roda aí o vídeo do Rodriguinho. Ah, gente, meu primeiro paredão chegou. Eu sabia que isso ia acontecer alguma hora. Não tem problema, né? A gente tá num jogo, mas eu não quero sair. Tá demais aqui. Tá muito cedo pra eu sair. Eu quero ficar até a final. Então, por favor, Brasil, bora votar. Deixa eu aqui dentro. Vem. E aí, convenceu? Só não deu pra avisar a esposa dele que não era pra pôr esse vídeo, que fala que ele quer ficar, porque ele tá, né? Ele quer, ele não quer. Ele fala que ele pode sair, que não tem problema desde o começo do jogo. Então, o vídeo não fez muito sentido. Tão natural quanto essa planta, né? Tão natural e quanto essa... Quanto essa suculenta. Tem gente que não convence. É. É melhor não colocar. Porque você já percebeu? Porque você fala pra pessoa com bom grado, você fala, ó, grava lá o vídeo. Aí a pessoa grava. Aí você, com a pessoa de fora, você fala assim, deixa eu analisar. Vai convencer ou não vai? Vai gerar pelo ou não vai? Não gera pelo. Gera pelo. Passa vergonha, né? Mas uma coisa que foi genial, a gente precisa tirar o chapéu pra eles, ele estava com a mesma roupa. O coletinho? O coletinho. Esse que ele usa? Não é um colete, né? É um colete, né? Tipo um colete. É uma regatona, sei lá, né? Uma regatona. Enfim, aí a esposa tá irritada, sabe por quê também? Por quê? Porque Pitel e Fernanda, quem cuida aqui das redes sociais das duas, a equipe, né? Que tá cuidando delas. Ó lá, puxaram o mutirão fora a Rodriguinho, ó. Tanto da Pitel quanto da Fernanda. Vixe! Ó lá, colocou, nesse paredão seremos fora a Rodriguinho, de ser a equipe da Fernanda, pensando no jogo externo e com a consciência de que a Fernanda não vê tudo que nós vemos. E da Pitel colocou lá, ó. Fernanda é a maior verdadeira aliada da Pitel na casa, analisando um todo a situação. Vamos seguir o oficial da Nanda. E colocou também, ó, dito isso, somos fora a Rodriguinho. Maria vai com as outras, né? A esposa do Rodriguinho ficou irritada. Saiu fumaça, menina, da cabeça dela. Adorei o Cineloba, de volta para o paredão. É, porque a Fernanda adora filme. É, né? Então eles colocaram de volta para o paredão, né? Ela fica colocando referências de filme em tudo que acontece lá dentro. Em várias coisas. Aí, ó, com Nanda Buscov. Aí colocou lá, ó, quando a Nanda foi para o paredão, unimos a torcida do Rodrigo. E votamos muito para ela ficar. Inclusive, eu votei muito até o último minuto. Enfim, a ingratidão. Porém, nada como um dia após o outro. Ué, mas não é um voto por CPF? Mas você tá brava. É sem voto de torcida, né? Ah, porque ela falou que ela votou muito. Eu não sei como é que funciona. É um voto por CPF. Você tem o voto de CPF e o voto de torcida. São dois tipos de votos. Então, mas o voto de torcida é o quê? Votar várias vezes? Voto livre. Você pode votar várias vezes. O voto de CPF é um só. Até o dedo cair. Isso. Até o dedo cair. Aí eles somam os dois, dividem por dois, dá o resultado. Entendi. Entendeu? É assim o cálculo. Ela ficou irritada com a Pitella, também esbravejou lá nas redes sociais. Ficou irritada lá. Seguimos para a segunda piada da noite. Eu tô chocada como o Rodrigo está andando com várias judas. Aliás, andava dentro e fora da casa. Ixi, olha aí. A Zilu. Bateu, baixou a Zilu ali, falando que vai ter que rever os amigos. Porque ela falou do Salgadinho. Semana passada ela deu um pam-pam-pam no Salgadinho. Que o Salgadinho tá falando muito. Aí o Salgadinho, através da rede social dele, falou que não ia mais comentar. Mas também, gente, vamos parar. Isso é jogo. É igual jogo de futebol. Tem um que torce pro Flamengo, outro pro Fluminense, outro pro São Paulo, pro Corinthians. Não dá pra se levar a sério. É jogo. Não significa que você não gosta da pessoa aqui fora. É que você não gosta do comportamento dele lá dentro da casa. E, de verdade, na minha opinião, o Rodriguinho lá dentro da casa é um chato. É um encostado. Entendeu? Que só sabe... Hoje ele falou mesmo que levar a lancheira... Ah, é do Michel. Ele falou do Michel. Ele falou que o Michel é tipo aquele gordinho. Ah, eu vi. Você viu? Vou até pegar a fala direitinho pra não falar errado. Ah, pega. Que era zoado. O gordinho que era zoado. Isso. Que tomava tapa pra roubarem a lancheira dele. Isso mesmo. A lancheira da escola, né? Era por aí, é. Dá pra defender? Não dá pra defender. Isso é gordofobia. Aí sim... Isso é mesmo. Nós temos um caso de gordofobia. Gordofobia, bullying, agressão. Aí sim. Tudo misturado, né? Mesmo ele sendo gordo. É a mesma coisa quando uma pessoa preta também é racista, quando uma mulher é machista, quando o gay também é homofóbico. É a mesma coisa. Que foi o caso do Luíde, que foi racista e passaram o pano. Com aquela fala absurda que ele fez pra Lady Ellen. Então é nesse sentido, Ti. Então mesmo o Rodriguinho sendo gordo... Não isenta. Não isenta. É a mesma coisa que uma mulher que reproduz muito falas machistas. Isso acontece, né? Então nesse sentido, a fala do Rodriguinho foi... Vamos ver o que ele falou? Coitado do Michel. O Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa pra tomar lancheira na escola. Nossa. É, além do bullying que tá por trás disso também, né? O bullying, agressão, gordofobia, tem tanta coisa errada nessa frase, ou nessa atitude, né? Sim. Que loucura isso. E o Biladem chamou ele de professorzinho também, né? O Michel, né? O Michel votou, inclusive, no Biladem. O Biladem que recebeu nove votos. Nove votos, é. Nove votos. Nossa, e prometeu guerra. E tava com uma sorte, né, menina? Prometeu guerra, né? Ai, vou... Agora ele falou que vai acontecer... Vai, tu tu fala. Cinquenta dias de reality show. É. Aí a pessoa fala, agora eu vou. Agora o jogo começou. Agora é minha hora. Ai, gente, não. É verdade. Não dá, não dá. Cinquenta dias, não, porque agora o jogo começou. Votaram em mim, de monte. Pelo amor de Deus, gente. Reage. A preguiça. Pelo amor de Deus, essa é hora, querido. Você percebeu agora que você tá aí no jogo? Agora o jogo começou, né? Tá quase acabando, velho. Exato, meu amor. Alguém avisa? Mas ele tava com sorte, o Biladem, né? É. Mas eu tenho uma. Ele voltou, né? Foi, só foi. Aí que ele prometeu. A revolta. Nossa, agora eu sou a boa. Vou fazer acontecer. Que eu sou a melhor. Coestado. Mas não tem uma incoerência nessa história mesmo do Rodriguinho e das torcidas, das ADMs da Fernanda e da Pitel. Porque se eles estão juntos dentro da casa, normalmente o movimento é, as ADMs aqui fora apoiam quem são os aliados dentro da casa. Sim. Qual que é a explicação deles estarem fazendo isso? Então, os dois, né? Não, sim, mas ela podia tirar o Lucas. É que o Rodriguinho já falou muito. Ela podia ir no Lucas, não é verdade. É que o Rodriguinho já falou muito mal da Fernanda. Ah. O Rodriguinho já falou mal da Fernanda pra outros participantes. E também da Pitel, ele já teve uns arranca-rabo também. Ah, é? Então, não é brother mesmo. É, nesse sentido. Por isso que quando eles falam, ela não está vendo o jogo no total. E aqui nós tomamos essa decisão. A galera até curtiu, pelo que eu vi por cima. Muita gente falando, ai, que bom que os ADMs tomaram essa atitude. Né? Estão agindo realmente de forma do jogo, pensando no jogo das duas, etc. Só que tá rolando muita guerra de ADM nessa edição, hein, gente? É, né? Tá rolando muita treta entre as equipes que cuidam das redes sociais. O fim de semana foi inteiro da equipe da Cunhã falando uma coisa. A equipe do Davi ia lá e desmentia. Aí a da Fernanda se meteu no meio. Aí vem a da Cunhã e fala outra coisa de novo. Tudo isso puxando a sardinha do seu candidato, né? Do seu participante ali. Do seu patrão. É, do patrão. Mas você não acha também que o lance deles escolherem, das meninas escolherem, ai, não, vamos votar no Rodriguinho? É porque, igual tem aquele dito popular, é igual chutar cachorro morto. Porque a gente sabe que o Rodriguinho tem uma rejeição. Concordo. E aí você não vai se indispor com outro participante que você pode precisar de ajuda. E aí numa dessa você que vaza. É, e você já se queimou com uma outra pessoa, como não com o Rodriguinho. Ele já pediu pra sair. Todo mundo, o povo da Bahia, então, pelo amor de Deus, né? Por causa daquelas falas do Rodriguinho. Não, porque ele é um banheiro simples. O que que tem do Davi lá no começo do jogo? É, é, é horroroso também. O povo já tá querendo muito que ele vaze. Então, como as outras, né? Você fala assim, pô, o Rodriguinho já tem mais de 50% da preferência. Pra que que eu vou me indispor com outro participante? Deixa esse sair, que eu não vou queimar meu cartucho com o outro. Agora, eu vi que você mandou lá no grupo, né, tia? A Isa do outro reality. Ah, do Rainha do Peladão. Menino. Rainha do Peladão. Que é isso? É o outro reality que tem. Se não me engano... Ai, quero participar. Peladão a bordo? É, se não me engano, esse reality é lá da TV Acrítica. Ai, quero participar. Eu não vi atrás pra ver. Mas ela ganhou a Rainha do Peladão. Peladão é um barco onde as mulheres... Imagina o Big Brother, ao invés de ser... Na terra, ser no barco. No mar. No mar. No iate, sim. No rio. Ah, no rio. Olha lá como é que foi a final do Rainha do Peladão. Nós temos aí... Ah, é a Isa do Big Brother. Tá, entendi agora. Achei que era a Isa do... A Isa cantor, achei que tinha mudado. Não, a Isa Cunhã. Foi o Alfinetei que postou um abraço pessoal do Alfinetei. Tem a Rainha, tem a Princesa do Peladão. Ela tá mais bonita agora, não tá? Olha a impressão minha. Eu acho que tá mais bonita agora. Ela tá mais produzida, né? Até mais, assim... Maquiagem mais dura, né? É, mais forte. Gente, mas ali a hora que explodiu... Não, olha, eu adorei. Foi intenso, né? Aí é do Peladão meio. Foi muito bom. Porque veio o barulho na sequência e ela caiu. Eu falei, meu Deus, acertaram ela. Olha, isso passou na televisão, né? Ai, o da Fernanda... Adorei. O da Fernanda... É outro rosto, né? É, ela mexeu na cara, é verdade. Dá pra ver que tem alguns procedimentos. É, puxou o olhinho um pouquinho. É outra pessoa. Agora o da Fernanda, ela tava vendendo uns brinquedinhos lá, né? Menina, acharam os vídeos da Fernanda? Eu vi, vocês viram? Esse a gente não tem como passar. Por quê, Tutu? Porque é um conteúdo erótico. Adulto. Só depois da meia-noite. 18 mais. Ai, amiga, eu acho que lá pras duas horas da manhã. Então a gente volta hoje às duas da manhã. Vai ter uma hora da fofoca especial. Ai, eu não vou estar dormindo. Não vai estar, Tati. Ai, eu tenho idade. Ai, você vai usar uma lingerie que nem é da Fernanda. Eu quero fazer o Mulheres Proibidão. A gente vai fazer, né? Ai, eu acho que eu não venho. Vamos, Rô, fazer o Mulheres Proibidão. Menino, mas a Fernanda... Mas não nesse horário. É, eu também vou estar dormindo. 12 e meia da noite, da noite, da manhã. Mas grave passa. É. Mas o que tem? Não, a Fernanda... Ela vendia brinquedinhos. Ela vendia brinquedinhos. Fazendo lives. É, brinquedinhos sexuais. Ela com umas roupinhas super sensuais. Roupinhas com muito pouco pano. Igual a Monique Eva, do Noite Afora. É, menino. Que ficava mostrando as coisas. As coisinhas. E falando coisas, tipo como usar. Não. Fazer umas brincadeiras, né? Tipo a Penélope Nova, da MTV, que tinha aquela cama que ela recebeu. É que na verdade... Era na loja mesmo. Fazendo uma live e vendendo as coisas. E como que usa esse brinquedo? Ah, esse aqui você... Uma via Brasil do Brasil do sexo. Isso. Isso. Brasil do Brasil. Isso mesmo. Era a Fernanda lá vendendo umas coisas. Acharam a loba fazendo horrores. Júlia. Vendendo horrores. Todo mundo tem um passado, né? Todo mundo tem. É só caçar que todo mundo laça. É só puçar um pouquinho mais embaixo. Todo mundo já defendeu o caviar. É, meu filho. É só ir pro reality que a turma acha coisa que você... Você mesmo nem lembrava. Com certeza. É, do arco da velha. Que não estava no YouTube, vai pro YouTube. O pessoal dá um jeito. Do Rodrigo que a gente estava falando, Yasmin, Brunei e Vanessa estavam conversando sobre a possibilidade do Rodrigo sair ou não. E a Yasmin entrou numa teoria lá. Vamos ver que teoria é essa? Vamos. Vamos ver se faz sentido. Roda aí. Se no bolzinho, tira do Rodriguinho porque ele quer ver a família dele. Mas eu adorei a Yasmin. É, então eu não sei. A Yasmin tá uma planta, né? Vamos falar a verdade aqui? Hã? A Yasmin é uma planta, gente. Eu acho que ela é a maior do programa. Ah, mas eu acho ela divertida, gente. Eu sei que a gente fala da Raquel e do Michel. Uma planta linda. Do orquídea. Mas é uma bela planta. É. Mas é uma planta. Mas eu acho ela divertida. As coisas que ela fala, às vezes... Eu não sei, eu acho divertida. Não, até pode ser sim, tia. Mas concordo. Não é algo que alguém que... Mas não se entrega no jogo. Não faz nada. O Michel, pelo menos, teve a sorte de ganhar três anjos, né? Nossa, verdade. Pelo amor de Deus. Parece que ele já juntou uma quantidade boa de prêmios mesmo. Ah, é? Coisa de, acho que 300 mil reais ou pra mais, na verdade. Que bom. De prêmios. Olha que beleza. Roupas e calçados. Um ano de amaciante. Olha, pra Luciana Gimenez. Um ano de desodorante. Olha lá, Ê, Lu. Beijo, Lu. 10 mil de amaciante. Olha. 10 mil de faculdade. Pô, legal. 5 mil de desodorante. Olha lá. Mas, gente, o que que dá desodorante nesse programa? Ah, eu adoraria, viu? 5 mil de rango delivery. Nossa. Uma bolsa integral. Passagem nacional e produtos de um site de e-commerce. Que legal. Eu acho que já deu mais. Só o carro, que é tudo carro lançamento, novo. Esses carros custam caro só. E aquele milhão? Ele tá preocupado como é que ele vai pagar o IPVA, né? Tadinho. Só vendeu o amaciante. Falou. Falou. E dentro do carro, como que eu vou pagar o IPVA? Falou, tadinho. Então, assim, é planta, mas não sei mais se dá pra considerar tão planta até. Porque ele pode ser chato. Mas planta, pelo menos... É, não. Ele movimenta um pouco, ele faz a fofoca. É porque tem tanta planta, né? Falou da história de terra de céu, quem tem um olho é rei. Não tem essa frase? É, não sei. No meio de um monte de gente que não faz nada, quem faz um pouquinho já tá fazendo muito. Aí já vira planta agonista. Isso. Não é o protagonista, mas das plantas... Um planta agonista. Ela falou, falou. Uma planta que causa um pouco, né? Verdade. É, adorei. Eu esqueci o nome dela agora, que é uma espectadora que falou do planta agonista. Eu não conhecia. Agora, eu fico me perguntando, quanto tempo é a validade de um desodorante, normalmente, uns dois anos? Nossa Senhora. Máximo, uns dois anos, três? Porque ganha tanto desodorante assim, você acaba distribuindo. O da Lua é horas. Não dá tempo de usar. O menino tinha um participante do... Não, eu tô falando da validade, não a validade aqui. A validade é o tempo que ele... Não no suvato. Tinha um participante do BBB que vendia os vouchers que ganhou. O quê? Ah, é? Lembra dessa história? Eu lembro. Eu lembro disso, o participante que vende os vouchers aí. Mas eu acho honesto. É algo de mercado. É, honesto. Você não vai usar? Eu acho honesto. Como é que você vai comprar 10 mil de desodorante, amigo? Então. Não dá tempo de usar, vai vencer tudo. É o maior sovaco que aguente, gente. Não tem tanto sovaco assim. Pela mãe do guarda. Acho que ele deve montar a barraquinha e vender tudo. É. Ganhou. É dele, ele faz o que quiser. Faz uma voucher. É, 3 anos, né, Rô? É isso. Não dá tempo de usar, gente. Olha lá, ele viu o dele e o Heather. O Heather foi checado nos adorantes dele. Pra ver quanto tempo dura? O Heather foi checado nos adorantes dele.